Olá pessoal, aqui é o James e vou lhes demonstrar uma grande cantada pra pegar novinhas. O ponto de ônibus é o lugar ideal pra achar as mais gatas. Ui, essa foi por pouco. Opa! Ai vem uma novinha bem gata. Vou lhes demonstrar minha cantada infalível de ponto de ônibus. Olá gata, o que eu preciso para conseguir uma passagem de ônibus para o seu coração? Ter uma mansão e um carro importado. Acabou o vídeo.